E aí pessoal, beleza? Eu aqui de novo Vou montar agora um Mini 450 É um Weber 450 Chamado de Mini Progressivo Já foi emplanado aqui a base dele O borboleta eu vou usar Stander mesmo, não vai precisar ser torneado Que é uma carcaça bem conservada A vedação não está 100% Mas com certeza vai baixar a marcha lenta Então eu não vou tornear ele porque não é necessário Dá para evitar fazer um torneamento Ao contrário do que muitas pessoas dizem Nós só fazemos torneamento quando é necessário Se não for necessário, não fazemos Se a carcaça estiver retinha igual essa, bem conservada Eu vou fazer um torneamento aqui É como se perdesse um motor, por exemplo Que dá uma média de 3, 4 retífica Carburador também Então se eu fizer uma retífica desnecessária aqui Vou perder uma retífica posterior Quando ele estiver realmente ovalizado Então como aqui ele está relativamente redondo ainda Então eu vou deixar sem tornear mesmo Então eu vou fazer um torneamento aqui Então eu vou fazer um torneamento aqui Então eu vou fazer um torneamento aqui Aqui são as peças pequenas dele, né? Aqui é o diafragma, difusor, misturador, g3 de marcha lenta Estava lavando aqui no descarbonizante Agora eu vou tirar ele daqui Do descarbonizante, né? Agora eu vou enchar a aguada Bora dar uma mergulhada aqui na soda kowski Termina de desengraxar Tem gente que pergunta aí quanto tempo Deixando a soda kowski Esse daqui no caso não está tão suja as peças Então não deixo muito tempo não Agora quando está bem suja Ela fica mais ou menos um minuto, dois minutos Dependendo da sujeira que está as peças, né? Vou deixar a aguada para passar no brilhantador Agora aqui, ó Já vou ver que aquelas pecinhas amarelas E as peças vão ficar bem mais amarelas depois que passar no brilho Aquelas portas de freio aí A ponta está tudo amarelinha também Já está mais demorada é a do descarbonizante mesmo Mas a parte que eu perigo é Basta a gente colocar e tirar Como já ficou amarelinha Como já ficou amarelinha Despejei ele nesse potinho aqui, ó Seja de crer, não é dele Aparentemente é que esse aqui está certo Só pela aparência a gente já conhece, né? O B6 Esse aqui eu vou dar uma olhadinha depois de perto Porque eu uso a minha lupinha aqui Aparentemente parece um B4 Mas pode ser um B11, B12 É bem parecido Os misturadores também vão conferir Os respiros com a lupa E o giclet principal também Vou conferir depois com a lupa Essas daqui são as caças encadas que eu vou colocar O suporte do cabo do acelerador Aqui é a sequência correta das aças do eixo do primeiro estágio Primeiro vai esse espaçador Depois essa haste onde pega o parafuso que regula a mancha lenta Depois essa rondaninha E depois vai essa em cima dela, né? Que é a haste do afogador Depois essa daqui que faz o retorno do segundo estágio Depois essa mola em cima Depois o câmer de aceleração dentro da mola Na hora que for montar o eixo eu mostro certinho a sequência E aqui é a sequência do segundo estágio É essa roelinha Depois esse cano é do segundo estágio Essa mola que faz o retorno desse cano O batente do segundo estágio A roelinha E a porca que segura tudo É isso? É isso? Nós temos que ver o que está aqui Tá vendo? O que é isso? Esse daqui é um dos casos que eu não vou trocar a bucha. Vou colocar o eixo do primeiro aqui de 8mm, o original aqui era 7.9mm, estava com um pouco de falda e era 7.9mm, aí eu vou colocar um de 8mm. O segundo estágio era 7.9mm, vou colocar um de 8.2mm que eu tenho aqui. Esse aqui é o que eu vou passar no segundo estágio, que é 8.2mm, esse é o largador, e esse outro é o largador aqui de 8mm, que eu vou passar no primeiro. Aqui, se vocês verem aqui, o eixo nem vai entrar. Aqui está 7.9mm, a bucha, e eu vou colocar um de 8mm. Depois que eu passar o largador aqui, vocês vão ver que ele vai entrar legal. E o segundo estágio aqui, muito menos, vai querer entrar porque é 8.2mm o eixo. Eu vou passar o alargador de 8.2mm, manter a bucha original aqui dentro. Porém, como vai passar o alargador, ela vai ficar novinha ali por dentro. Eu prefiro manter a bucha original, só dando uma largada nela, colocando um eixo mais largo no caso. Que ela fica prensadinha ali de fábrica. Eu passo o alargador e daqui a pouco vocês vão dar uma olhada lá como que ela vai ficar. Está vendo? Eu continuo a bucha original lá dentro. Ela está limpinha agora, como se fosse uma bucha nova. Esse aqui foi o 8 pontos. Passou o 2, passou no segundo. Tem dois pindinhos nele, para identificar, para ficar mais fácil para identificar. Agora vou passar o de 8 no primeiro. Aqui passei o de 8, né? Como eu disse, antes ele dava 7.9, o original. Agora o eixo de 8 já entra aqui normal, né? Aquela hora ela não queria entrar. Ficou bem justinho aqui. Agora aqui é o segundo. Aqui é o da manhã engraxadinha no eixo, né? Esse aqui é o do segundo estágio. Borboleta. A identificação dela vai estar aqui, o grau dela. E aí, o grau dela vai estar aqui, o grau dela. Não aperta o parafuso logo de cara, depois eu tenho que dar uma sentadinha na borboleta. Olha, o eixo ele se movimenta ainda, tá vendo? Aí alinhe aqui o 78 o máximo possível no ângulo reto assim, não fica nem para lá nem para cá. Empurro o eixo aqui todinho para trás, que ele como ele se movimenta. Jogue o máximo que der para cá. Aqui como sempre digo, dá uma entortadinha no eixo por causa da força que a gente faz. Apesar que esse daqui ainda não ficou preso, mas alguns ficou um pouquinho preso. E a gente vem aqui do outro lado, põe a fenda lá no meio do eixo. Mostra lá dentro. Apõe ela no eixo e dá uma pancadinha. No caso aqui não tinha ficado preso, mas se tivesse ficado preso ele já ia ficar soltinho aqui de novo. Então vamos montar o primeiro. Vamos começar a montar o primeiro. Também tem engraxadinho o eixo. Sempre o lado maior aqui, a rosca do eixo, a rosca do eixo vai ficar para baixo. Aqui é o lado onde entra o parafuso que é mais liso, não tem rosca. A rosca vai ficar lá para baixo. Você tem que ter outra borboleta também para lá. Essa borboleta tem um chanfro aqui. Ela não é reta, ela tem um corte em ângulo. Se você colocar ela ao contrário assim, ela não vai assentar. Porque o corte dela vai ficar ao contrário. Aqui, como é um eixo zincado, ele já tem um pouco de tinta do zincamento. Ela prende um pouquinho a borboleta para acertar. Ela já não é igual quando você faz no caso do segundo ali, que é um eixo novo. Porque a borboleta entra fácil. O segredo desse é aqui, vou dar um zoom aqui. Aqui tem essa beiradinha do carburador e esse aqui do eixo, tem esse ressalto. Ele não pode ficar lá para dentro assim, escondido. Na hora que montar as aças aqui vai cravar tudo. E nem pode ficar muito para fora assim. Igual está aqui. Não vai ficar desalinhado aqui. Não vai dar para colocar aqui na frente o canizinho de acelerador aqui da frente. Só tem que ficar o mais próximo possível lá. Assim. Pegar esses parafusinhos com luva é terrível. Mas como eu já disse, eu tenho alergia a essa química. É para mexer lá na química, eu coloco um plástico aqui no braço, para colocar uma luva grande, para não dar alergia. O Alan já não tem alergia assim igual eu tenho. Antes de apertar, confere aqui se está certinho. Esse aqui também não chegou a prender, mas eu sei que o eixo deve ter dado uma cortadinha. Agora vou montar as ferragens dele. Agora aqui ó, vou colocar essa mola só para o celulete para cima. com esse... essa garrinha pegando aqui ó. Coloca essa hacha do afogador aqui. Uma mola pegando aqui atrás. Vai esforçando ela legal para a mola não entrar aqui embaixo né, para não ficar presa. para mim já não ficar se acertando. Vai de lado mesmo, senão você não vai conseguir ver. Aperta bem um parafins aqui, para ver se ela não ficou prendendo, tomar cuidado com essa mola aqui, para não ficar presa entre a haste e o carburador, desde que ela esteja livre assim, não ficou presa, agora aqui aquela sequência que eu falei das hastezinhas, essa primeira, depois essa, essa arrombou uma, uma haste do afogador, o parafuso dele aqui esta muito avançado, vou gravar essa daqui, a mola deixa ela solta, e põe o cano por cima, o cano tem que, ele tem uma posição, ele tem esses dois saltinhos aqui, que vai casar com esses dois furos no cano, você não pode colocar nem de lado assim, nem para lá, tem que rodar até ele dar uma, sentir que encaixou nos furinhos, aqui dentro, eu ponho uma arruela, a parte mais chatinha, eu dou uma levantadinha no cano, para poder, a porca ir para reta aqui, agora que acertei o fio da rosca, eu vejo que o cano está encaixado lá nos dois saltinhos, vou dar um aperto considerável aqui, aí a mola eu não encaixo ela aqui ó, para ficar fácil para puxar ela para o lugar dela aqui, vamos para a ferramentinha especial do carburador, um arame, aí ele fica nesse daqui ó, próximo da onde encaixa o cabo do acelerador, aí depois eu venho e coloco ela aqui atrás do parafuso onde ela vai, a mola vai aqui, a mola vai aqui, pronto, agora vamos para o segundo estágio, o segundo estágio agora vai essa roelinha aqui primeiro, o caminho do segundo estágio, essa roelinha aqui dentro, por enquanto deixo ela só solta aqui, a roelinha de pressão, e a roelinha, e a porquinha, e a porquinha, e a porquinha eu não aperto ela, vou deixar isso daqui bem folgado, para poder subir a molinha aqui na posição dela, da boquinha, da boquinha, pega a molinha, passa aqui por baixo, por baixo de tudo, aí vem com ela aqui atrás e solta aqui ó, depois encaixa o caminho aqui na posição dele, que ele tem um encaixe no eixo, e encosta o pontinho, a molinha, Vamos fazer esse joguinho aqui. A função dessa molinha aqui é fazer isso aqui na borboleta, o retorno dela. Aqui em cima não pode ficar muito rígido isso daqui, não tem que ter esse movimento. Então essa molinha saia para poder dar esse movimento. Para quando acelerar aqui, segundo estágio abrir. Na hora que voltar, ele não pode estar rígido, tem que ter esse molejinho aqui. Senão pode enroscar o primeiro estágio no segundo estágio. Então é isso que tem essa molinha aqui. Agora vamos colocar o suporte do cabo do acelerador. Aqui é o 3x3 parafuso de 5 milímetros. Aqui a roela que está enroscando a minha luva. Mais um aqui embaixo. A costa sempre por igual, né? O mesmo esquema de quando vai apertar um cabeçote ou alguma coisa, não apertar todo um lado e depois outro. É lógico que não tem o mesmo problema que um cabeçote, né? Mas sempre é bom apertando cruzado. Agora vamos montar o diafragma. Foi planeado os dois lados da tampinha. Apesar que essa tampinha dificilmente empena muita coisa. Foi planeado do lado do carburador também. Segura aí. Segura aí. A volta. Coloca a molinha aqui. Já tem até o lugar certinho para ela coplar. Coloca a molinha aqui. A molinha aqui. Coloca a molinha aqui. Coloca a molinha aqui aqui. Esse aqui é um aperto bom que a carcaça está bem preservada, então você já tem que colocar a bucha de corda, esse daqui está com uma rosca bem legal, vou só montar o camisinho aqui que acelera ela, não vai focar direito, este aqui, mini 450 o código dele, Passat, Paraty, Voyage, Gol, 1.6, segundo estágio a vácuo, de 85 a 88, aqui o jequilio principal, primeiro, toque, 135 primeiro, 132 segundo, nesse carburador, como já foi falado algumas vezes é tudo maior nele no primeiro estágio, 135 no jequilio, 132 no principal, 52 no primeiro, 45 no segundo, jequilio de marcha lenta, 195 no primeiro, 190 no segundo, respiro principal, 220 é a vazão da agulha de boy, B6 misturador do primeiro, B4 do segundo, 21, 22 é o ventre dele, 4,5, 4,5 é o difusor, regulante de aceleração, deixa eu marcar aqui, 65 está por aqui, deixa ver aqui, B4 aqui, regulante de aceleração, que seria o tubo injetor, ela vem da linha, 65, essa posição assim ó, primeiro estágio, lenta 52, respiro 195, misturador B6, jequilio principal 135, jequilio principal 132, misturador B4, lenta 45, respiro 190, difusor também 4,5 e 4,5. Aqui a gente tem a, a chavinha correta aqui né, que é 3,8, muita gente tira com a chave 10, acaba espanhando tudo a beiradinha do porta de bloco, mas o correto é 3,8, aqui no primeiro estágio tá, 1,3,5. Segundo estágio, 1,3,2. Tá todo espanadinho já, até a chave 3,8, tá dando um pouco de trabalho. Misturador, de frente com o carro. Primeiro estágio é do lado esquerdo, segundo lado direito, respiro 195, respiro 192, 190, 195 é o primeiro, 190 é o segundo. Aqui tanto faz colocar de um lado do outro, porque os dois é 4,5. Eu dei uma torneadinha aqui em cima, que ele estava com um acabamento bem feio, eu dei uma torneadinha nos dois, com um visual mais legal. aqui sempre se preocupar em encaixar o lado da saída do combustível, pro lado da saída de combustível, se colocar ao contrário assim, aí já era, não passa combustível. aqui é bem simples, é só encaixar, ó, pra encostar. As borrachinhas do portas de clé de lente eu gosto de colocar assim, ó, pra dar um ponto de um jeito, né? Eu gosto de prender ela com o dedo aqui, puxar com a aranha aqui, ó, bem fácil. Até da agulha de ar também, enquanto eu vou colocar, vocês vão ver que é bem fácil. Pra quem não usa luva é mais fácil ainda. Esse aqui que é menorzinho, um pouquinho mais chato depois, se não colocar com a aranha. Mas com a aranha é facinho. de clé de lente agora, cinquenta e dois, primeiro estágio. Esse aqui não tem regulagem, aperta até lá no fundo pra encostar. Quarenta e cinco em segundo. A mesma coisa, não tem regulagem. A mesma coisa, não tem regulagem. De mistura, eu passei um lubrificante aqui, pra evitar estourar a borrachinha na hora de colocar, né? A chavinha aqui, ela é molinha, porque ela é própria da agulha de ar, né? Tristele e DZ, que a regulagem fica virada pro cabeçote. Tem que ser uma chavinha dessa que faz curva, né? Tem que ser uma chavinha dessa que faz curva, né? A tampa, apesar da cuba dele tá bem conservada, como eu já disse, tá uma cuba bem preservada. Foi feita a segunda plena nela agora. O chromo dela tá bem legal. Agora a tampa dele, apesar de, aparentemente, tá legal a tampa, assim, o estado dela de chromo e tudo. Então, vai tentar com um durepox aqui em cima, né? Vai colocar esse durepox porque ele tá vazado até aqui. Vai ter só até o durepox aqui por dentro, né? Vou ter que colocar outra tampa aqui pra ele pra não ficar sua tampa colada, né? Aí vou colocar essa daqui pra lavar. Tá bem feia, bem suja. Mas pelo menos não tá furada, né? Agora a tampa já ficou mais ou menos uma hora aqui no despergonzante. Já saiu bastante com a sujeira dela. Vamos enxaguar a água. Passar um pouco na soda. Terminar de desengraxar. Oi? Tá pensando na cena, cara? Agora eu vou passar na última parte, que é o brilho, né? Vou tirar um pouco aqui de água. O brilho vai pegar melhor. Isso aqui é o acabamento final. Isso aqui é o acabamento final. da outra cara na hora, né? Vou dar uma secada nela e... até pouco eu morro aqui de novo. Agora eu gosto de passar essa escova mais pequenininha aqui, ó. Pra dar um acabamento melhor... nos lugares... que não tem muito acesso. Olha as distanções aqui, ó. mais estética mesmo, ó. Esse aqui é o acabamento mais legal. Aqui no caninho também. Você quer que a caninha deixe amarelinha, limpinha, né? Gosto de passar pra ficar brilhando. Se tiver pronta, dá uma olhada que eu tô gravando com uma mão e segurando com a outra e fica meio difícil. Eu tirei o eixo do afogador dele aqui, tá bem ferrujadinho, poderia passar só na escova, igual aqui, fica legal também, tira o ferrugem, mas tem uns que eu mando dar banho de zinco, igual esse. Vou colocar o zincadinho, que é melhor do que colocar ele só passado na escova, né, que ele fica meio desprotegido, qualquer coisa ele vai enferrujar de novo. Borboleta tinha umas aqui zincada, porque elas estão meio machucadinhas aqui também, e borboleta de metal eu não gosto muito delas zincadas não, elas ficam com uma cor meio estranha, a metal original fica mais legal. Essa aqui seria a cor do metal original, e aqui ela tá com banho de zinco, né. E depois eu vou lixar ela pra tirar essas ranhuras aqui, pra ficar com uma estética mais legal, e tirar esse banho de zinco, pra ficar da cor do metal original. Original. Agora tá aqui montado, ó, uma borboleta limpinha, com eixo zincadinho. Bem diferente do outro, todo enferrujado que estava aqui, né. Agora aqui eu vou montar uma haste que pega na cápsula desafogadora. Deixa eu ver se consigo pôr aqui com uma mão só. Depois eu vou ensinar como é que regula ela, pra quando a cápsula tiver furada, a cápsula desafogadora, você fazer uma regulagem pra ela funcionar com a válvula, mesmo com a válvula furada, ela desafogar. Vou montar aqui a agulha de boia, e algumas que eu tenho aqui ainda da WEB. Tem estoque bem antigo que eu comprei, né, entendeu. Um vídeo no canal de umas peças que eu comprei de um auto peça que estava fechado há muitos anos. Aproveitei uma barragem bem velha também. Tem mais algumas aqui, ó, do mesmo jeito. Aqui tem mais umas três, aqui tem mais umas três, aqui tem mais uma das antigonas. Essa original aqui, muita coisa que eu não vou usar, é o anelzinho aqui, ó. Achei esse anelzinho muito fino. Eu gosto de usar, mas esse que vem no jogo de junta, ele é mais grosso, tá vendo. Acho que tá mais fácil pra regular a boia, e depois esse aqui é muito fino, assim. Ponta de aço ainda. Porque esses combustíveis cheios de solvente, muitas vezes é melhor do que os de ponta de vitão, né. Porque aqueles lá costumam derreter muito com solvente. Aproveitar que o Alan tá conversando com os clientes lá na frente. Eu vou continuar gravando o vídeo lá, senão o áudio deles vai atrapalhar, que eles falam muito alto. Vou aproveitar e gravar aqui com esse belo carmangue aqui de fundo. O nível da boia, na tampa, se deixa ali mais ou menos assim, tá vendo. Mais ou menos paralelo com a tampa. Aí depois eu testo ali na máquina, né, que eu vou testar daqui a pouco pra vocês darem uma olhada. Pra ver certinho se ficou no nível correto. Eu coloquei os três prisioneirinhos aqui zincados. Depois eu vou aproveitar e vou mandar pra ele um arinho desse daqui do Mini zincado. Ver se tem algum aqui. Aqui. Alguns de mim. Vou colocar na tampa pra enfeitar mais o carburador lá, né, no local. Tem alguns do TRDZ de 190, 460. No local eu acho que é assim. Dá uma enfeitada a mais no carburador, né. Pôr o fundinho vermelho aqui fica mais legal. Ó, isso aqui deu o nível correto com a boia. Não ficou totalmente paralela, ela ficou bem... Bem pra cima, né. Se ela tava mais ou menos assim, ela ficou bem pra cima. Aí deu o nível correto assim. A abertura dela ali, ó. Mas vai variar um pouquinho de acordo com a boia. Se for uma boia paralela, se for uma agulha paralela. Dependendo da grossura do calço ali embaixo, vai variar um pouquinho essa abertura aqui. settings elétricas. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui, no caso, água, né? Vou ver aqui a pressão. Deixa o molado aqui. É, o nível dele é estilo do TLDZ, bem na curvinha aqui também, tá vendo? Ficou nessa curvinha aqui certinha e tá no nível correto. Tubo misturador B6, B4. Injetor original 65, mas pode pôr uns 70 também, fica bom. Difusores 4,5, 4,5, tanto faz inverter. Diquilé principal 135, 132. Mas eu gosto de colocar 137, 135. Por causa da má qualidade de combustível. Se for poço que não tem marca nenhuma, eu já prefiro colocar um 140 aqui ao invés de 135. Porque, às vezes, um jiquilé um pouco maior vai fazer o carro gastar menos do que colocar um 135 e o carro ficar falhando muito e o cara bombando demais, puxando o afogador. Aí o carro vai ter mais consumo do que rodar com 140 e ele tendo que pisar menos pra poder andar, né? Lenta 52, 45. Lenta pode manter a original. Você pode regular ela aqui no parafuso de mistura, né? Deixar um pouquinho mais aberto. Agora eu vou montar a tampa no lugar, válvula de segundo estágio. Tá quase pronto. Aqui a válvula desafogadora tá furada. Então essa mangueira aqui tem que ficar entupida, ó. Se você não deixar essa mangueira aqui entupida, ele vai ficar puxando o ar por aqui e vai alterar a mancha lenta. Então, sugou aqui a válvula desafogadora tá furada, entopa essa mangueira. Aí eu vou ensinar a regulagem aqui da cápsula desafogadora que pega aqui no caso que ela está furada, né? Vai ter que fazer rosca e licor em dois. Esse daqui. Vou fazer daqui a pouco eu mostro. O macho pra helicoil é esses daqui, ó. É um macho diferente, o fio de rosca dele, daqueles machos comuns de fazer... Fazer rosca e alumina e ferro. O pra helicoil é só pra helicoil mesmo. O fio de rosca dele é diferente. Passei, ó. O buraco é de cinco e meio. Nesse. Nesse. O buchinho está aqui. Agora eu vou fazer a rosca. Agora eu vou fazer a rosca. Agora tá feita a rosca com o pé de colho. E esse. E esse aqui que são os únicos dois esplanados, né? Aqui. Agora eu vou fazer a rosca. Agora eu vou introduzir a lucha. A bucha está aqui. Eu vou precisar. Agora eu vou introduzir a bucha. A bucha está aqui. Agora é só fechar o carburador. Bom pessoal, a dica que eu ia dar quando essa válvula desafogadora tá furada, como eu disse, tem que entupir essa mangueira, pra que não puxar por esse caninho aqui né, senão não vai dar regulagem legal de marcha lenta, e essa haste aqui ó, normalmente ela é reta assim ó, se você perceber aquela de baixo lá, eu fiz uma curva nela, quando a válvula tá funcionando aqui normal, ela funciona assim, reto, diferente daquela lá que eu entortei né, quando você da partida no carro, o próprio vácuo que vem aqui pelo caninho aqui ó, pressiona a válvula, ela desce essa hastezinha aqui, essa daqui é ligada nela né, por esse ganchinho aqui, aí na hora que você da partida a válvula suga e faz isso daqui, pra poder desafogar, fazer isso daqui ó, quando você puxa o afogador, no caso aqui ó, a minha eu já deixei ela torta pra baixo ó, porque ela não tá funcionando então ela não tá reta igual a outra né, deixei ela torta aqui já ó, envergadinha, pra já ficar próximo aqui da, da aço do afogador, pra na hora que puxar aqui ó, ela já encostar, lembrando que esse efeito era pra ter feito com a válvula aqui, quando a válvula tá boa né, no caso ela não está, então vai ficar no automático aqui ó, pra fazer esse efeito aqui ó, quando eu puxar todo o afogador aqui ó, a borboleta não fechar todo, seria a parte da válvula, que a válvula desafogadora faria né, no caso aqui tá sendo feito aqui pela entortadinha que eu dei na aço, caso a válvula seja funcionando normal, caninha desentupida, aí pode deixá-la reta, igual a essa aqui, aí não tem problema, o carburador aqui, já tá pronto né, ficou bem legal, troquei a tampa dele, porque a tampa dele, tava furada ele que eu mostrei pra vocês né, com o delepox, o delepox chegou a passar aqui pra baixo, coloquei eixo primeiro, segundo estágio, vocês viram aí embuchamento, eu aproveitei o mesmo embuchamento, só larguei, e coloquei eixo um pouquinho mais lárgula, borboleta, foram trocados, esse misturador que tava errado, essa aqui é só peças em cada que eu substituí né, esses daqui estão boas, só que estão sujas, eu vou colocar pra dar banho também, ventinhas, mas, a agulha de boia foi trocado, é, válvula do segundo estágio, eu usei a dele mesmo, isso que é boa, e é uma da Weber né, original, mesma coisa, a boia dele estava boa, e também é Weber original, mantive ela, aqui tem vários vídeos no canal que mostram isso né, mas é sempre bom lembrar, ligação né, aqui vai ligado uma mangueirinha que vai ligado na tampa de válvula, aqui tem vários vídeos no canal, é sempre bom mostrar de novo né, aqui vai ligado uma mangueirinha que vai ligado na válvula termar aqui do carburador, que seria o filtro de ar né, no filtro de ar tem uma válvula, uma válvulazinha com dois caninhos assim, aí a mangueirinha que sai daqui é ligada em um daqueles caninhos, o outro da válvula termar, que seria outro caninho que sai da válvula, é ligado na parte lá da frente do filtro, até agora eu não estou no carro aqui não dá para mostrar, mas no filtro de ar, bem na frente dele assim, no finalzinho dele vai ter um lugarzinho também com um caninho para você ligar a outra mangueirinha que vai ligado na válvula termar, então os dois caninhos da válvula, um é ligado aqui e o outro no filtro de ar, bem na ponta do filtro de ar vai ter um caninho para você ligar na válvula termar, aqui desse lado, mangueirinha do avanço, próximo onde regula o parafuso de mistura, aqui onde é ligada a válvula desafogadora, aqui já está ligada, aqui injetor de gasolina, as mangueirinhas são bem simples, não tem muita mangueira, e aqui é uma mangueira que vai lá na tampa de válvula, no espelho da tampa de válvula vai ligada a mangueirinha aqui, beleza? Isso aí, terminado o mini progressivo, vou ver se eu faço mais alguns vídeos assim mostrando passo a passo, mesmo que fique repetitivo, já tem um vídeo desse aqui no canal mostrando montagem de eixo, mas as vezes as pessoas só dão uma olhada nos últimos vídeos, então o que dá para fazer daqui para frente mostrando algum detalhe, eu não prometo não, mas a gente vai fazendo aí, olha que vai sobrando tempo, vou fazendo de cada modelo de carburador, aqui está o filtro que eu falei, um filtro que tem gostado aí, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus aí! Tchau, tchau!